O que é isso, Nina? Parabéns, você já tá andando sozinha. Natália? Já vou. Agora você tem que aprender a falar e a primeira palavra eu quero que seja mamãe, vou te cobrar isso, hein? Natália? Ai, eu vou ir lá ver o que te avisa quer. Fica aí, não se mexe, tá bom? O que aconteceu? Ela caiu, chama alguma coisa. Ai, meu Deus. Filha, peraí, peraí. O que aconteceu? O que aconteceu? Quanto sangue! Mas não se preocupe, mãe. Ela tá bem, foi só uma batida mesmo e um susto. Mas precisa de muita atenção quando as crianças estão aprendendo a engatinhar. Se você deixá-las vive, elas podem cair da janela, não só da cama, de qualquer outro lugar. E também podem impor a sua risco em vivo. Quero dizer, a vida em risco. Licença, doutora, e muito obrigada. Ai, filha, meu maior medo era que alguma coisa de ruim acontecesse com você. A partir de hoje eu vou ficar bem mais atenta com todos os seus primeiros faces. Agora vamos trocar de roupa pra você não ir pra casa cheirando no hospital. Tchau! 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 Bom, meninas! A roupinha que eu vou colocar aqui é esse vestidinho aqui. A partir de agora, com certeza eu vou tomar todo o cuidado do mundo. Te amo, filho.